Olha, gente, voltei com a tábua, né? Tá vendo aí, ó? Lembra que eu tinha tirado essa tábua? Aí, olha, pra vocês verem. Eu tirei a tábua e coloquei essas plantinhas em cima da laje. Então, olha, eu não tava podendo subir lá e elas morreram. Aí, olha essa aqui. Aí, essa aqui, ó, eu tive que jogar que tava aqui fora e eu plantei a mudinha de boldo aqui. Então, ó, tudo tava lá em cima da laje. Essa aqui, não. Essa aqui tava desidratada. Olha essa aqui, coitadinha. Eu não tava podendo subir lá, Odó. Olha aqui, gente, que judiação. Aí, eu pedi pro meu marido subir lá hoje e pegar. Gente, eu não sabia que ela dava flor, não, olha. Elas dão flor, gente. Ela é da mesma dessa daqui, ó. Tá vendo? Eu não sabia que ela dava flor. E olha aqui, ó. A cor verdadeira dela é essa, ó. Brilhosa. Eu não sei por que de que ela tá assim, ó. Mas, gente, eu voltei, né? Eu achei que é desnecessário ficar mutuando elas lá em cima, deixar passar sede. E sendo que tem a tábua aí, né? Aí, depois disso daqui, eu espero que ela vai recuperar, né? Se ela não recuperar, o que que eu vou fazer? Tiro tudo e deixo só a raiz, né? Eu tenho várias dessa muda. Fiz várias mudas dela mesmo por isso. E essa aqui, coitadinha, ó. Essa aqui, ela é de serrado mesmo. Ela dá... Ela aguenta só, ó. Permaneceu verdinha. Olha, gente. Ela permaneceu verdinha. Ela aguenta só, essa danada. Essa aqui também tava lá em cima da laje, ó. Eu pus lá pra tirar um pouco daqui. E nisso, deu não poder... Tá subindo janela, né? Olha, gente. As mudinhas tão ali, ó. As mudinhas tão bonitinhas aí, ó. Tá vendo? Tão crescendo bonitinhos. Né? Olha. Essa aqui também tava lá em cima da laje. Ah, essa aqui eu já mostrei, né? Então, é isso, gente. Essa coitadinha aqui saiu de cima da laje hoje toda fechadinha assim, ó. Toda fechadinha. Mortinha, mortinha. Quase que morta. Mas eu vi que ela ia... Essa hora ela ia estar assim. Porque eu encharquei ela bastante de água. Olha que maravilha. Eu encharquei ela de água, gente. E ela voltou ao normal dela. Ai, eu acho tão linda essa plantinha. Essa daqui não teve jeito, gente. Essa daqui morreu tudo. Essa daqui era uma hortelã. Que meu esposo ganhou. E eu plantei aqui, ó. Morreu. Não tem jeito. Não teve jeito. Mas essa daqui, olha que gracinha. Tava murchinha, murchinha e agora já não tá mais murchinha, né, gente? Porque eu dei bastante agulha pra ela. E ficou assim, ó. Essa daqui, não. Essa daqui tava aqui embaixo. Essa daqui tava aqui embaixo. Essa aqui. Essa tava em cima da laje. Tá desidratada. Essa tava em cima da laje. Essa tava em cima da laje. Ó, essa aqui. Essa não. Essa não. Essa aqui também não. E ficou assim, ó. Tá vendo? E agora eu vou deixar elas crescerem mais. Só pra vocês verem. Daqui a pouco elas tão verdinhas assim, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó. Daqui a pouco elas vão estar verdinhas. E vão cair, né? Vai ficar mais bonitinho. Mas por enquanto é isso, né, gente? E vai ficar mais bonitinho. 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 Obrigado.